Nesse momento que estamos prestes a iniciar o segundo semestre letivo de 2015 da Universidade Federal de Santa Maria, é oportuno que se faça uma saudação a toda a nossa comunidade, os nossos docentes, os nossos servidores técnico-administrativos e aos nossos estudantes e a comunidade em geral que atua, interage com a Universidade Federal de Santa Maria. É uma universidade que, é bem verdade, atravessa uma dificuldade financeira do ponto de vista do orçamento da universidade. No entanto, graças ao comprometimento de toda a nossa comunidade, de todos os professores, de todos os técnicos-administrativos, dos estudantes e, particularmente, dos gestores que trabalham num processo de engenharia para que a universidade se mantenha no cenário, funcionando com a dinâmica que todos nós desejamos, do ponto de vista acadêmico, do ensino, na pesquisa e na extensão, e, portanto, passa de alguma maneira as dificuldades, ou supera as dificuldades de alguma maneira, com vistas ao novo cenário que todos nós desejamos viver e retomar no âmbito dos investimentos, no âmbito do custeio, no âmbito de todas as ações positivas que essa universidade vem fazendo. No meio dessas dificuldades todas surgem as boas notícias, e não são poucas. Nós estamos vivendo, nessa semana, a euforia da publicação em toda a imprensa, dos resultados altamente positivos alcançados pelo Colégio Politécnico da nossa universidade. Resultado do trabalho de equipe, da integração, dos esforços coletivos da comunidade, do Colégio Politécnico, do Ensino Básico Técnico e Tecnológico, de todos os gestores em todos os níveis administrativos, tanto da escola politécnica, como da própria universidade. Esse é o resultado do esforço coletivo. É o resultado da criatividade e do comprometimento de toda a comunidade. As dificuldades nós estamos superando passo a passo, e evidentemente que teremos muitas ações ainda a desenvolver. A universidade vem num processo de desenvolvimento e de crescimento, apesar dessas dificuldades, e, por certo, apresentou ao longo deste ano avanços significativos. Numa instituição que tem 60% do seu corpo discente, oriundo da classe C, e, por certo, na medida em que se confirmam esses dados, as demandas aumentam, as necessidades de investimento e de dedicação por parte de todos os atores desse processo aumentam de forma significativa. A universidade, graças ao empenho e à cooperação de todos, vem se superando. Em todos os seus campos, no campo de Frederico Pesfari, no campo de Palmeiras das Missões, no campo de Cachoeira do Sul, no campo de Siveira Martins, passo a passo, dia a dia, vamos enfrentando os desafios, superando-os e desenhando novas metas para essa instituição, que, por certo, depende, vai continuar dependendo do engajamento e do comprometimento de todos. Esse é o cenário que nós estamos trabalhando para o início deste segundo semestre letivo de 2015. Com muita satisfação, fazemos essa saudação, dando as boas-vindas a toda a nossa comunidade, no retorno às aulas, no retorno às atividades acadêmicas do segundo semestre letivo de 2015. Chamamos e convidamos a todos a participar ativa e efusivamente desse momento importante da vivência da nossa comunidade da Universidade Federal de Santa Maria. Legenda Adriana Zanotto